A polícia militar deu detalhes dessa barbaridade, entre eles, no carro usado para levar a mulher para o córrego, havia uma criança dentro do veículo na cadeirinha. Segundo a PM, era a filha do casal. Nós tivemos informação que este casal estava em um churrasco no domingo, lá em Alpercato, uma lagoa em Alpercato. E lá começou um desentendimento entre os dois, o marido foi embora para a casa. E mais à noite, essa vítima apareceu na residência, segundo o relato do próprio marido, ela chegou agressiva, ele estava em casa, ela o agrediu com um tapa no rosto e pegou uma faca para matá-lo. Segundo ele, ele segurou ela pelos braços, conseguiu enforcá-la e ela acabou desmaiando. Em seguida, ele colocou essa vítima dentro do carro, deslocou com ela lá para esta lagoa em Alpercato, chegando no local. Ele amarrou um peso no corpo dela e jogou a vítima dentro d'água após ter desferido várias facadas no corpo dela. Na hora que ele levou essa senhora lá para a beira da lagoa, estava no banco de trás, em uma cadeirinha, a filha deles, um filho pequeno deles. E essa criança estava dentro do carro, ele retirou a mulher de dentro do veículo, desferiu as facadas, amarrou um peso na cintura dela e depois a jogou nesta lagoa. Não é conhecido no meio policial, por passagens diversas, costumeiras, mas sabe-se que ele tem já uma ocorrência envolvendo exatamente a lei Maria da Penha.